Bom dia, meus queridos amigos, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Rancho Família e uma boa receita. Bom dia, dona Ana. Bom dia. Como é que tá? Muito frio? Bastante. E quando tá frio, o que é bom a gente fazer? Esquentar com caldo verde. E o nosso caldo verde aqui do Rancho Fundo, ele tem algumas dicas muito especiais pra vocês e quem ficar até o final do vídeo vai entender porque que a gente chama de caldo verde turbinado, tá bom? Mas eu pessoal, vou contar esse segredinho lá no final. Então aguenta aí que a gente vai falar tudo pra vocês sobre como fazer esse prato. E a gente agradece pela dona Ana aqui que a gente está na casa dela e a gente vai fazer esse delicioso caldo verde aqui diretamente, não do Rancho Fundo, mas na dona do Rancho Fundo. Olha, ela tá pedindo um like, coraçãozinho e vamos ajudar o canal a crescer aí. Compartilhe, viu? É, tá aprendendo, né? Então gente, os ingredientes aqui primeiro, tá? A base do caldo verde é a batata, a couve, tá? Agora, é, você vai adicionar aquilo que você mais gosta. Nós costumamos fazer com linguiça calabresa, paio e aqui bacon, né? Que é a base de carne que nós colocamos no nosso prato. E a primeira coisa que nós precisamos é a nossa batata. Então eu pego a batata, eu corto, ó, vocês podem ver, né? Corto ela ao meio, cortei em cubinhos. Então essa é a melhor forma da batata, por quê? Porque eu gosto de deixar alguns pedacinhos da batata no nosso caldo verde. Então ela já vai aqui pra nossa panela de pressão. Aqui nós temos mais ou menos dois quilos de batata. tá? Agora, o cegreirinho que eu costumo usar aqui, eu já coloco dois tabletes de caldo, você pode usar caldo de carne, caldo de costela ou caldo de vegetais, o que você mais gostar. Ele já tem sal, ele já tem sal, então depois a gente só corrige o sal aqui no final. Eu coloco aqui junto pra cozinhar uma cebola inteira, as casquinhas do bacon, eu já ponho aqui pra dentro, duas folhinhas de louro, ponho bastante alho, também já ponho aqui pra cozinhar junto, tá? E também já ponho pra cozinhar, não precisa picar, tá? Depois vocês vão entender porquê. Então junto com a batata, eu já cozinhar aqui o nosso, faço uma troncinha, já tá tudo lavadinho, a gente já coloca aqui ó, sozinho, cebolinha, uma troncinha aqui na nossa panela. Se você quiser colocar um pouquinho também aqui, né? O bacon, o que nós já temos, a calabresa e o próprio paio, ok? Eu diferencio aqui a calabresa do paio, no forte, né? Então a calabresa eu corto assim, ela meio de ladinho. E o paio, então na hora que a pessoa vai pegar, ela já sabe diferenciar. Então olha aqui como é que fica o nosso batata. Agora eu vou colocar água aqui, tá? Eu vou cozinhar dessa forma. Eu vou colocar água e assim que a batata já estiver, ela já al dente, aí eu volto com vocês que eu vou mostrar os próximos passos aqui do nosso caldo verde. E olha, o que nós vamos ter ali, dona Ana? O que nós vamos ter aqui? Já foi feita a farofa, a farofinha e vou fazer no frango, aqui fritando no frango, fazendo no molho. Então, um franinho frito e vai ser um frango ao molho, né? Só que essa receita nós vamos passar depois, tá gente? Só para ficar com vontade, tá bom? E daqui a pouquinho, então, a gente volta com vocês, para demonstrar aí os próximos passos do caldo verde, ok? E até já! Então aí, voltando é o seguinte. Agora, enquanto aqui, na panela de pressão, a gente está com as batatas, né? Ela está cozinhando ali, agora só um friozinho de ouro, de azeite, tá? Aí nós vamos nessa etapa aqui, vai fritar o nosso bacon. Então agora, a sequência, nós vamos fritar o bacon, que serve bem crocante, ele já vai soltando sabor aqui, né? Então, toda essa alquimia que a gente usa, é realmente para dar um sabor. Então, vamos deixar ele torrar um pouquinho. E aí, só no em seguida, eu já vou, a hora que ele já estiver, né? A hora que ele já estiver reduzido aqui, bem crocantezinho. Ele já soltou um pouquinho. Agora a gente já entra com a nossa... Com a nossa calabresa. A gente entra também com o nosso paio. E agora, vamos deixar isso fritar um pouquinho. Aqui já está a nossa couve. Olha, essa couve aqui, vocês já vão entender porque eu deixei ela separada. Então, a couve, você pode comprar ela já em... Ela já picadinha, ou se não, você pega ela em folha assim, né? Enfim, essas aqui, eu deixei por inteiro. E aí, no próximo... Aqui na próxima etapa, eu já vou mostrar para vocês... O que eu deixei aqui nos separados. A gente já volta, tá? Galera, bem-vindo, vocês do em latinha. O cheiro de estar aqui na nossa cozinha. Tá? Dona Ana, mostra o nosso franguinho aí. Aê! Sem corantes, sem nada. E esse é o nosso franguinho de panela. É isso aí. Aqui já estamos fazendo o nosso arroz. E agora aqui, pessoal, o nosso caldo verde. Então, eu fritei aqui, olha. Vocês podem ver. O bacon, o paio, a linguiça. Eu fritei um pouquinho de alho e cebola. Então, olha. Os sabores que tem isso daqui. Essa gordurinha que vocês estão vendo é do próprio bacon, né? Eu coloquei só no comecinho ali, um pouco de azeite. Agora, o nosso próximo passo. Nós já fizemos aqui o cozimento da nossa batata. Então, lembra que eu falei pra vocês da couve? Então, eu vou aqui. Não é caldo verde? Então, eu vou agregar algum pouquinho de couve aqui. Com o liquidificador. Ok? Os pedacinhos de couve aqui. Então, eu tô com o liquidificador. Aí, agora. Toda aquela salsinha, né? Aquela salsinha que eu peguei aqui tudo. Eu vou colocar aqui no nosso. Ó. Ó. Vou colocar com batata. Aí. Tô pegando aquela cebola. Tá vendo? Então, eu tô passando tudo aqui pro... Aí. Tô passando tudo aqui pro... O liquidificador. Ó. A cebola. Aí. Eu também gosto... De bater um pouquinho. Com um pouquinho mais de cheiro verde. Mas tudo isso aqui é a gosto, né? Então, você bate. E é... Exatamente toda essa mistura aqui. Vai nos dando aquele sabor. Então, aqui nós temos uma base de batata. Tô batendo no liquidificador. E essa é a base do nosso caldiveiro. Então, eu vou adicionar aqui na panela. E aí, eu vou adicionar aqui na panela. Aí, eu vou mais um pouquinho. Aí, eu vou mais um pouquinho. Aí, mais um pouquinho. Ó. Então, eu vou... Mais um pouquinho de... De batata. De batata. Ok? Ó. Então, tudo aquilo que nós colocamos inteiro aqui. A cebola, o vale. Agora, nós vamos bater. Essa parte aqui, ó. Que nós temos aqui de batata, ó. Então, eu dou uma quebrada nela. E essa base aqui, com toda aquela água que nós cozinhamos a batata. Com todos esses sabores. Eu vou tirar só esse... Esse louro. Esse aqui lá, que vamos trazer pra cá. Vou trazer pra cá. Aqui. Ó. Vou pôr mais um pouquinho de couve. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Então, para quem quiser uma base mais cremosa, você bate mais batata. Para quem quiser uma base mais líquida, quem gostar de um caldo mais líquido, você deixa um pouco mais líquido. Eu gosto de bem cremoso. Então, aqui nós já misturamos tudo. Isso a gente ainda vai levar ao fogo de novo, porém agora agregando o azeite. Então, espera aí, vamos pegar aqui. Então, aqui está a nossa base. Peguei um pouquinho de água. E todo aquele sabor da fritura do bacon, da calabresa, do baio que estava no fundo da panela, a gente deslaceou agora com esse líquido. Então, ele passou esse sabor todo aqui para o nosso caldo verde. Agora, vamos ligar o fogo. Dona Ana, a senhora liga para mim, por favor. E agora é o azeite. O azeite é o que vai dar a liga, né? Porque o caldo verde, ele é um prato típico português, né? Então, seria a feijoada deles, né? Do português. Então, a base realmente é um azeite e é o que vai dar esse sabor. E essa couve, agora eu vou esperar levantar essa fervura. Então, aqui nós já temos a nossa base. Agora é o momento de corrigir o sal, tá? Por quê? Como nós cozinhamos a nossa batata lá com dois tabletos de carne, se ainda faltar sal, provável que vai faltar. Então, é hora da gente poder corrigir esse sal. Essa couve picadinha, eu sirvo ela na hora que a gente vai servir o prato. Por quê? Para que ela possa ficar crocante, não cozida. Ok? Então, a gente volta já para a nossa última etapa que eu vou mostrar para vocês. Ele é empratado. E além de empratado, por que nós vamos dar uma turbinada nesse caldo verde? Que é um ingrediente especial que eu costumo usar na hora de servir, tá bom? Beleza? Então, até já galera. Então pessoal, estamos de volta e agora a gente vai mostrar aquele segredinho e como o nosso caldo verde fica dobinado. Então olha, aqui nós já fizemos toda a nossa base do caldo verde. E eu gosto de caldo verde. É aquele caldo opaco. Aí a couve nós vamos adicionar agora, porque nós vamos servir a couve bem crocante, tá? Ó. Então, misturamos. A própria temperatura do caldo verde, aí ela vai servir para ela dar uma leve cozida e está pronto o nosso caldo verde. E agora nós vamos servir. E eu falei para vocês que ia ser turbinado. Por quê? Normalmente a gente usa o gorgonzola para ralar e pôr por cima. Mas eu gosto muito desse queijo aqui, que é o gorgonzola não, esse aqui é o parmesão. Então o que dá uma turbinada é esse gorgonzola. Nós vamos dar uma raladinha nele aqui no fundo do prato. Vocês não imaginam como dar uma liga fantástica. Aqui. E agora em cima, em cima aqui desse queijo, aí a gente vem com o nosso caldo verde. Aí. Uma colherinha do Nana tem? Então, como nós estamos, como nós estamos muito próximos ao dia dos pais, então eu vou até dar uma limpadinha aqui, né, para mostrar para vocês. E aí a gente pode também colocar um pouquinho aqui do queijo parmesão por cima. Então eu queria convidar aqui o seu Celso, por favor, seu Celso. Como é a semana que vem é dia dos pais, então já fica aqui o nosso obrigado, né, essa nossa gratidão. E a galera aqui está todo esperando, não está aí galera? Opa! E aí! E aí! Todo mundo esperando aí o caldo verde para comemorar. Nossa! Sabe? Então, um bom domingo para vocês e muita saúde e paz para todos os papais. O que é, Dona Nanã? Fala aí, Dona Nanã! Fala aí, Dona Nanã! Ela está mandando compartilhar, porque essa receita ela tem que se esparramar, né? Porque é uma receita de família. E é isso que diz o nosso canal. Gratidão para quem ficou aqui até o final, não deixe de fazer. Seu Celso, esse aqui é do senhor. Cadê? Opa! Opa! Aqui, está aqui. Oooo! Parabéns! Obrigada! Fique com Deus! Galera! Ae! 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 Ae!